Maurinho, obrigado, seja muito bem-vindo aqui, sua presença sempre importante e luminosa. Eu vou dar, vamos colocar uma pitada de geopolítica nessa história toda, porque você, como professor de Direito Internacional na Unifesp, pode comentar com propriedade essas questões, evidentemente comentar as questões aqui domésticas também, porque você também está ligado o tempo todo no que está acontecendo no Brasil. Então, eu queria começar te perguntando da relevância daquele relatório emitido por uma comissão do Congresso nos Estados Unidos, a comissão, acho que, judiciária, que, segundo tudo que eu pude ler, ela não é levada a sério lá nos Estados Unidos. É uma comissão trumpista, folclórica. O próprio nome dela já é uma piada. Já é uma piada? Qual que é o nome dela? É uma piada. A tradução literal em inglês é a comissão sobre a utilização do governo federal como arma, weaponizing the federal government. Esse é o nome da comissão. Pois é. E, assim, eu não sei se você... Eu estive aqui com o Pedro Serrano na sexta-feira, ele viu o relatório e tem, inclusive, informações erradas ali e tudo mais. E eu vi que o STF não deu muita bola, né? Deu uma resposta meio simples, genérica, e a coisa... Agora, eles vão usar isso hoje nessa manifestação. Esse que é o dado. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, querido. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Conde. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, nos escutam, né? As pessoas que estão ligadas nessa cobertura. Olha, eu acho que o Tardelli foi felicíssimo na comparação dele. A dimensão desse relatório, dessa comissão do Congresso americano, é a mesma importância que teria se o Ratinho ou a tia Marocas da esquina, ou o tiozão do pavê, ou aquele membro da família hiper-ultraativo no WhatsApp, divulgando questões que a terra é plana, etc. A importância é a mesma. Por quê? Porque, além de não ter nenhuma relevância jurídica, nem lá nos Estados Unidos, nem lá no contexto da comissão, tem nenhuma relevância jurídica aqui no Brasil. E talvez seja por isso que a gente vá escutar trechos, ou possa escutar trechos hoje, ao longo das falas, dessa micareta, dessa nova edição do Carna Gado, ou como quer que digam, porque, primeiro, a única coisa minimamente relevante, e aí, para a extrema-direita, para os grupos, para os réus, para os investigados, para as plataformas digitais, para o próprio Elon Musk, etc., a única relevância que teve foi que tornou pública todas as decisões, todas as manifestações e todas as razões de ser, das ordens de exclusão dos perfis das plataformas sociais, não apenas do antigo Twitter. Ou seja, tudo aquilo que a gente vinha acompanhando a conta gotas pela imprensa, à medida que o sigilo era levantado dessas decisões, se tornou público hoje em todas aquelas manifestações que estão lá no relatório, no relatório de 541 páginas, muito mais pelo próprio volume de decisões. Foram tornadas públicas, estão sendo comentadas e analisadas aí na imprensa, você mesmo, no seu programa, o Pedro Serrano, leu trechos desse relatório. Agora, não vejo nenhuma importância, nenhuma repercussão jurídica até o momento, ou que possa repercutir obrigatoriamente, juridicamente, nos inquéritos, no Supremo Tribunal Federal, no cotidiano jurídico das instituições brasileiras. A grande questão é essa, é mais uma cortina de fumaça, porque o desespero da extrema-direita é justamente que ela está encontrando provavelmente uma resistência popular e uma resistência das instituições democráticas que ela não imaginava. Lembrando que, por exemplo, o ato de hoje, o ex-presidente vai voltar a discursar no mesmo palco, no mesmo lugar em que ele proferiu o discurso que o tornou inelegível. Ah, é verdade? Foi em Copacabana? Foi em Copacabana, foi em Copacabana, foi aquela antecipação de campanha, todo aquele ato, né, tereslocado como tem sido. E a extrema-direita, pelo menos, a extrema-direita é para manter o seu secto, para manter o seu rebanho, no sentido tanto bovino quanto religioso, para manter o seu rebanho aceso, ela precisa ter esses inimigos. Nossa, que coisa horrível! Meu Deus, o cara, o que era aquilo? Que coisa horrível! O que era aquilo? Meu Deus do céu! Um bebê? Um feto! Um feto, provavelmente contra o aborto, provavelmente contra o aborto, etc. Bom, eu não me surpreendo com mais nada, algumas semanas atrás eu estava acompanhando, eu estava no Sírio-Libanês, acompanhando um exame da minha companheira, e na área externa lá olhei os prédios, estava olhando os prédios em volta, estava um dia bonito, e de repente no meio de uma janela de um prédio, ali perto da 23 de maio, aqui em São Paulo, tinha uma bandeira do Império na janela. uma bandeira do Império. Falei, olha, esse é um imperialista e tudo. Mas como eu estava dizendo, eles precisam manter a sanhada, manter em chamas esse rebanho, e para isso eles lançam mão da velha estratégia da personificação, da personificação sequenciada de demônios, da demonização das pessoas, ou seja, você precisa ter um alvo. O discurso populista, o discurso messiânico, ele precisa tanto ter o Messias, não usando o nome do nosso ex-presidente, mas ele precisa ter aquela figura sacro-santa, aquele tótem para o qual todos se viram pelo menos duas, três vezes ao dia para rezar, para orar, para choramingar, todas as suas lamentações e carências, etc., todos os seus desequilíbrios. E precisa ter a antítese, precisa ter o demônio. O demônio da vez é o Alexandre de Moraes. não é o Supremo porque eu acredito que eles ainda tenham a confiança de que o Supremo enquanto instituição eles possam virar o apoio de alguns ministros, inclusive lembrando que nós temos dois ministros lá que foram nomeados pelo ex-presidente. Agora, e aí, veja, é curioso, para mim é curioso que o que criticam dos atos do Alexandre de Moraes, o que criticam da forma como o ministro Alexandre de Moraes tem procedido, são atos idênticos ou muito semelhantes ao que o famigerado Sérgio Moro fazia e que era incensado como super-homem. Eles estão transferindo a Morim essa estética Sérgio Moro Lava Jato para o Alexandre de Moraes. É uma operação muito curiosa, autoritária. Eu lembro do Lênin Streck dizendo assim, o Moro joga a flecha e depois desenha o alvo. Eles estão a fazer esse tipo de mercado. É a mesma coisa. Só que o grande ponto aí, Conde, é que até pela própria dimensão da pessoa, o Sérgio Moro tinha falhas e tinha violações da legislação paroquiais, porque eram questões de se ensinar no primeiro ano do curso de direito. Aliás, até hoje eu me pergunto como que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região conduziu esses concursos antigos aí para a seleção de juiz, porque Moro, Gabriela Hart e Companhia Limitada, como que a coisa foi feita, como que a seleção foi feita. E aí, só que hoje você tem uma legislação específica, você tem um ato de ataque à democracia, você tem situações, inclusive, que o juiz tem que decidir na lacuna da lei. Mas eu concordo com você, todo o discurso que era usado para criticar os abusos de direito, a violação da Constituição, a violação da legislação penal, do Código de Processo Penal, a legislação sobre competência jurisdicional, etc., tem sido transferido por Alexandre de Moraes. E, para minha surpresa, e óbvio, a presidência a presidência da Rosa Weber, pela própria característica da ministra Rosa Weber, extremamente legalista, extremamente ciosa dos valores da magistratura, dos valores republicanos, e à época também não havia uma intensidade tão forte das críticas e dos ataques, era de uma forma. Agora, sob a presidência do ministro Barroso, me surpreende o tanto que tem sido comedida a defesa da instituição, o tanto que tem sido comedidas as manifestações do ministro Barroso. Eu já li notícias de que há um clima, um embate entre o Barroso e o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, o Barroso de um lado, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes de outro. A gente sabe que no Supremo a questão envolvida não é apenas a questão pura e simplesmente jurídica, tem uma série de vaidades, uma série de questões ali dentro, mas, e aí ter uma memória boa traz coisas muito boas, mas também traz algumas angústias. A gente não pode esquecer, por exemplo, e aqui eu não estou levantando nada, nenhuma suspeita, nem nada, mas a gente não pode esquecer que o ministro Barroso foi um dos ministros do Supremo que conduziu o argumento da prisão em segunda instância, que depois foi revertido, foi mudado. De toda forma, com relação a essa questão específica, me parece muito mais que o diabo da vez é o ministro Alexandre de Moraes, por razões óbvias, porque ele prendeu e vem prendendo e vem investigando e vem aprofundando a questão dos atos golpistas, da tentativa de golpe do 8 de janeiro. E eu também chamo a atenção de que a fase agora começa a se aproximar dos financiadores, lembrando que até agora a gente não discutiu os financiadores. Então, toda essa inflamação, toda essa cacofonia das hordas da extrema-direita, pode ser uma cortina de fumaça também para desviar a atenção ou para dar um alerta com relação à proximidade dos financiadores desses atos golpistas. Assim como o Israel está fazendo, provocando o Irã... Afastando a atenção dos ataques a Rafai e do genocídio. É escandaloso, né? É. É uma coisa assim. E aí veja que o próprio Irã tem se esforçado em também colaborar o Irã, Estados Unidos, em colaborar para... O Irã está se deixando usar. É. Ele falou não, 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 está tudo certo. Bombardeou a fronteira numa região desabitada, tudo bem. Vazou recentemente um diálogo da Casa Branca com o governo iraniano perguntando se eles autorizavam a bombardear uma área próxima da fronteira, uma área desabitada, né? Tipo, olha, dá esse boi aí. É um teatro insuportável. Insuportável. E a gente tem uma coisa, e a gente tem uma coisa, essa questão do Musk, toda essa questão, também é uma cortina de fumaça para outras coisas. Ninguém está vendo o que está acontecendo no Congresso Nacional, Kondi. Está passando a toque de caixa uma lei que pode autorizar mineração em áreas de conservação em terras indígenas. Olha só, uma dentre outras também... Dentre outras tantas, dentre outras tantas. Essa aí está prevendo mineração em área indígena? Em área indígena, e foi aprovado o regime de urgência. Hoje de manhã, logo cedo, eu estou aprendendo com você a ficar 24 horas ligado, e eu estava vendo hoje logo cedo uma reportagem que o senador Fabiano Contarato alertando para isso, porque agora foi aprovado na Câmara, falta aprovar no Senado, e se for aprovado sem mudança, não volta para a Câmara e está promulgada. Mas você fica tranquilo, viu, João Amorim, que nós temos um estadista na presidência da Câmara, que é o Arthur Guilherme, uma pessoa honesta, correta. E temos uma pessoa que está focada nas questões exclusivamente republicanas na presidência do Senado também, que é quem lidera o pacote de legislações para restringir o Supremo. Não, a gente está numa situação, eu não sei se a tempestade perfeita já chegou, aliás, quando eu falo tempestade perfeita agora, eu me lembro de Dubai, rapaz, aquele dilúvio que caiu em Dubai, inacreditável, carros boiando, quer dizer, tem recado mais forte de que mudou o planeta? Meu Deus, jamais eles tiveram... E eu já li cientistas dizendo que a responsabilidade daquilo não é das mudanças climáticas, não é das alterações do clima, nem do aquecimento dos oceanos. É porque Dubai é uma região em que foi durante muito tempo feita a semeadura de chuvas, que é um processo químico, para quem não sabe, é um processo químico, mas que você veja, não, só não. Para semear a chuva, você precisa de nuvem. Você precisa de nuvem, e é naquele momento, e é naquele momento, o nitrato de prata, todas as substâncias que são borripadas na chuva, nas nuvens, precisa de nuvem. a questão toda é essa, sabe? Você não tem mais como esconder. E esse, para mim, é um dos grandes motivos que alimenta e que financia essa consertação global de recontaminação da extrema-direita. A extrema-direita, o fascismo, o totalitarismo, é um vírus que não se erradicou, não se desenvolveram, ou as vacinas que foram desenvolvidas, educação, memória, democratização, prevalência de direitos humanos, institucionalização de direitos humanos, etc., foram sendo enfraquecidos ao longo do tempo, e agora a gente está nessa situação. Mas, por que essa ressurgência? Por que essa recontaminação numa consertação global? Para mim, é inegável que há uma coordenação global, porque os discursos são os mesmos. os motes são os mesmos, os lemas são os mesmos, o padrão das figuras escatológicas que lideram em cada país esse movimento é o mesmo. Veja, esses dias eu estava vendo o vídeo da convocação do ex-presidente, a forma como ele termina com esse mote, agora não é mais só Deus, pátria e família, agora é Deus, pátria, família e liberdade. eu fui pesquisar esses motes, são todas motes historicamente ligados ao totalitarismo, mas aí eu descobri uma coisa, você tem uma enorme gama de produtos sendo vendidos na internet, em lojas físicas, etc., inclusive na Amazon. Se você quiser depois, eu fiz um print do anúncio, se você quiser depois eu te mando, de um agasalho em inglês, com isso, Deus, pátria e família, ou Deus, pátria e liberdade, variando, em que o anúncio fala exatamente isso, se você é defensor da família, se você acha que a família é importante, se você acha que o seu país é importante, essa roupa é para você, ou seja, óbvio que o capital se aproveita disso, mas essa consertação global, essa padronização global, essa resurgência da extrema-direita, esses ataques multilocalizados em diversos países à democracia, aos direitos humanos, ao judiciário, sobretudo, veja, o judiciário, e isso eu aprendi com a Mayra Goulart, o judiciário é o poder contra majoritário, ele tem, ele não pode ser movido pela opinião pública, ele não pode ser movido pelo calor das manifestações ou das tempestades, justamente por isso, porque o balizamento dele é a Constituição, e esses ataques, na minha visão, obviamente, eles são fundamentados no sentido de que a sociedade civil global, ela não admite mais essas, esse absurdo, essa concentração de renda, esse privilégio do capital, etc. E aí, esses sinais, essas comprovações da mudança do clima, dos efeitos negativos, de que nenhum, de que os principais países do mundo, que são os principais emissores de gases do efeito estufa, não estão fazendo nada, os discursos identitários, o avanço da igualdade nos diversos setores da sociedade, o combate à concentração de renda, o combate aos privilégios, o totalitarismo não consegue sobreviver na democracia, e mais, ele não consegue, o capital não consegue ter acesso às matérias-primas fundamentais que ele tanto precisa, sobretudo minérios, sobretudo mão de obra escrava ou semi-escrava, sobretudo privilégios governamentais, se você tiver um regime democrático. Essa é a grande pedra do sapato dos regimes democráticos, dos regimes progressistas, principalmente de esquerda, que proporcionaram avanços sociais em seus respectivos países, nos últimos 15, 20 anos. Ou seja, o capital, hoje em dia, ele não consegue sobreviver, ele não vai sobreviver, a menos que ele acabe com a democracia, a menos que ele reverta essa situação de igualdade, de lutas sociais, de afirmação de direitos humanos. Porque ele não vai conseguir ter acesso a minério, ele não vai conseguir ter acesso à mão de obra escrava, ele não vai conseguir ter acesso à imposição da vontade pela força. E esse pessoal que está lá agora, em Copacabana, a primeira imagem que você colocou, logo cedo, logo no início da live, que passava lá na frente dessa linha, só os velhinhos, as velhinhas, bandeirinhas de Israel, bandeirinhas de Israel. Eu me lembrei da Geni, o Zepelin, quando ela fala, mas também vai a miúde com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. E as viúvas sem porvir. É esse o pessoal que está lá, né? Deixa eu receber aqui o meu queridíssimo Jorge Folena, que pelo jeito está falando de Petrópolis, né, Jorge? Você está aí... É claro. Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Bom dia, João. Bom dia, Conde. Bom dia, Conde. Bom dia, Conde. Bom dia, Conde. João, quero te cumprimentar, cara. Sua análise agora. Muito obrigado. Peguei o final da sua análise, sabe, Conde? É muito importante o que você falou, porque você toca exatamente na causa, na causa cujo efeito é esse aí que a gente está vendo. É. Então, é muito importante o que você falou, quero te cumprimentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque é uma análise muito refinada, sabe? Muito refinada, né? É uma análise de lugar comum, algo muito profundo. Então, aproveitar a oportunidade para aqui ao vivo te cumprimentar. Muito obrigado. E a gente não está batendo, essa é a nossa luta, João. Sabe? É, exato. Isso que o Conde faz todo dia aí. Todo dia. O Conde é de manhã à noite, até madrugada. Não sei o que ele consegue. Então, essa é uma luta. É a luta daqueles que estão do lado, que nós estamos lutando por justiça, né? Por justiça social, exatamente, por igualdade. Que as pessoas possam ter alguma coisa. Possam ter um pouco da riqueza, da tanta riqueza que é produzida no mundo que seja compartilha entre todos. Então, essa é a nossa luta. E muitas vezes não estamos entendidos nessa luta, infelizmente. Exato. Infelizmente. O João contextualizou nessa crise do capitalismo que é tão importante para a gente e que eu acho que a gente precisa incorporar melhor no discurso dos setores democráticos progressistas. As pessoas não... Falta uma certa... Precisa dar um passo para você dizer que o capitalismo está em crise, né? Porque ninguém tem coragem de falar isso na imprensa convencional, né? É uma coisa complicada. Mas... Ô, João! Ô, João, eu vou liberar você, meu querido, um prazer tão grande receber você aqui. Um minutinho só para aproveitar o João. Fala, fala, por favor. Esse ponto é importante, sabe? Porque o capitalismo está em crise, mas a crise do capitalismo profunda é a crise do Ocidente, daquilo que é chamado de Ocidente. Você veja o que passa do hiperalismo norte-americano, do que ocorre na Europa, e aqui na América Latina, por América Latina não como um todo, mas a América Latina é tomada pela influência do imperialismo norte-americano. Eles acham que aqui é lugar deles. Agora, por outro lado, mais de dois terços da humanidade, João, estão buscando um novo caminho, uma nova forma de viver, uma forma da cooperação, uma tentativa de ter uma sociedade mais igualitária, na troca de experiências. experiências. Então, nada está perdido. Ao contrário, a maioria da população mundial hoje está dentro de uma outra realidade. Isso é muito bom, muito bom ouvir o João exatamente para destacar isso, porque falta esperança para o nosso campo, não é verdade? Não, e Jorge, hoje se realiza no Equador, o Equador, da invasão da Embaixada do México, o Equador, do acidente ecológico, do acidente, nada, do crime ecológico, do ecocídio, da Exxon, da Exxon não, da Chevron, na Amazônia, na Amazônia Equatoriana, derramamento de petróleo, etc. Hoje se realiza no Equador um plebiscito para permitir ao presidente da República dar plenos poderes às forças armadas para o combate à criminalidade e ao terrorismo. E que tem, segundo as últimas pesquisas, 84% de aprovação da população. Ou seja, a gente vem, o imperialismo vem semeando esses demônios, essas figuras individualizadas do demônio, seja o Alexandre de Moraes, seja o Hamas, seja, e aí não, não, não falando nada especificamente, mas seja o terrorismo, seja a criminalidade, o crime organizado, as facções, etc. E são cortinas de fumaça porque, como eu falei aqui agora há pouco, a gente fica todo mundo da esquerda ou fazendo piada ou criticando ou apontando o dedo para essa galera que está de verde e amarelo em Copacabana hoje, mas que esteve na Paulista e que sai quase todos os dias aí à rua levantando essas bandeiras esdrúxulas e excludentes. mas a gente tem que começar a olhar e começar a combater também a causa, o motivo, não a cortina de fumaça. Eu acho isso. Obrigado pelas suas palavras, Jorge, a coisa no meu coração aqui. Obrigado.